A experiente dupla Marcelo Mello e Bruno Soares chegou até as quartas de final nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Agora, em 2016, Marcelo e Bruno estão entre os melhores jogadores de dupla do mundo. E os últimos resultados mostram que eles estão embalados e vêm brigar pelo ouro olímpico. NBR. Somos todos Brasil. NBR. Somos todos Brasil.